Fala pessoal, sejam muito bem-vindos de volta para mais um vídeo de Dead by Daylight, um vídeo muito especial. Estamos aqui no dia 13 e hoje é o dia do aniversário do Dead by Daylight, o início do evento de aniversário do Dead by Daylight. Parabéns, DBD, parabéns. Galera, eu sou muito grato a esse jogo, preciso deixar aqui o meu agradecimento, que esse jogo mudou a minha vida, eu amo o DBD, pode ter os seus erros, pode ter os seus acertos, os seus erros, mas fato é que eu sempre serei grato a esse jogo por tudo que ele me proporcionou. Ele me proporcionou conhecer pessoas sensacionais, me proporcionou fazer do YouTube um trabalho, me proporcionou muita diversão e também muita raiva. Lógico, tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Mas estou muito feliz de estar aqui em mais um aniversário, dessa vez no oitavo ano e já estou aqui com o meu Nicolas Cage bem trajado, pronto para o baile de máscaras. Eu vou dar uma explicada para você mais ou menos como está esse evento e a gente azarpa para algumas partidas, beleza? Bom, primeira coisa que você vai notar de diferente é que o jogo tem agora dois modos. Para você que quer jogar normal, ah, eu quero dar vida na partida, eu quero continuar jogando normal, não quero ficar fazendo evento, não. Tem o modo normal de jogo para você, pode ir para lá sem problema nenhum, tá? Porém, para aqueles que querem jogar o evento, fazer a missão, ter a brincadeira ali, você tem o modificador de jogo do evento, ó. Vou até botar aqui para você, baile de máscaras macabro. Então vamos lá, sobre o evento, tal, tranquilo. Em relação ao evento, galera, vamos lá, baile de máscaras. Só de entrar aqui você já... Olha isso aqui, olha isso daqui, olha isso daqui. Skin do Bill, skin do desconhecido, máscara para um monte de gente, incluindo para o Tep, que é um sobrevivente pago, ok? Tem skin para porca, tem muita baderna, tá? Isso aqui você pega de graça, quando você vai aqui, ó, logo na coleção e vai para o livro, tá? Você pode vir aqui no livro, fazer as missões e cada missão vai te dar a bugiganga dourada, você vai lá e resgata a roupa que você quer, tá bom? Se você fizer tudo, você vai ter tudo, né? Então, aí beleza, vamos lá. Vamos para os detalhes da jogabilidade que é a gameplay. Galera, nós teremos os truques da Trix. Essa Trix, eu ainda não joguei nenhuma partida, tá? Só dei uma lida aqui. A Trix, ela vai ser a pessoa que vai brincar com a gente ali no game, tá? Uma personagem nova. A Trix, no início do jogo, ela vai ativar um truque, tá bom? Começou a partida, ativou um truque. Pelo que eu imagino, vai ser um desses aqui, tá? Ou vai... nada vai acontecer, ou todos os sobreviventes vão receber um estado de saúde e depois vão ficar expostos. É algum desses aqui, tá? É algum truque desse aqui. E vamos lá. Além disso, toda vez que ocorrer um evento festivo, ou seja, terminar um gerador do evento ou um sobrevivente for enganchado pela primeira vez, um truque adicional também é ativado, tá bom? Porém, esses truques, eles são desativados na reta final. O que é reta final? Abriu o portão ou fechou a escotilha e começou o temporizador, né? Pra acabar o jogo. Agora vamos lá. Convites e cargas. Aqui tá bem interessante, pessoal. Os convites, eles são usados pra ativar a habilidade. E a localização é revelada quando você chega a 8 metros deles. Então chegou perto, revelou onde tá. Pegou o convite, vai te dar uma carga de habilidade. Essas cargas vão recarregar de forma passiva depois de receber no máximo, no mínimo, um convite. A carga, pessoal, é o seguinte. A habilidade que você vai pegar é essas aqui, ó. Ou você bloqueia o pulo da janela, que daí durante uma perseguição, um sobrevivente, ele bloqueia pra que o assassino não consiga pular por 4 segundos. Você faz uma barricada invisível, cria uma barricada de grupo em um ponto de barricada desocupado. Aí eu não entendi o que é barricada de grupo, acho que a gente vai descobrir, né? Ou você fica 15 segundos sem gemer, sem deixar som de passo, sem fazer barulhinhação rápida e sem deixar poça de sangue, tá bom? Quanto ao assassino, a funcionalidade é a mesma. Você vai lá e pega o convite pra ganhar habilidade. E aí você pode ativar as seguintes habilidades. Você resiste a atordoamento. O atordoamento é removido em 50% pelos próximos 4 segundos. Atordoamento geral, pallet, lanterna, creio que tudo, né? Destruição remota, você quebra uma pallet à distância. E gancho remoto, você engancha o sobrevivente no gancho mais próximo à distância. Creio que você não precisa pegar o sobrevivente e levar pra lá. Ele aparece lá. Tô bem ansioso pra testar, pessoal. E quero ver qual que é dessa trix. Vamos ver como é que vai ser. Ela vai aplicar esses eventos. Nicolas Cage, cala essa boca. Cala a boca, Nicolas Cage! E vamos lá, pessoal. Ó, vou pra partida. E assim que eu iniciar, eu volto com você. Não esqueça, tá? Uso bolo. Bolo, lanterna, itens de aniversário. Voltaram! Vamos lá, rapaziada, bora! Vamos lá, pessoal. Essa aí provavelmente é a trix. Trix, né? Trix. E vamos lá. Capela do Padre Campbell. Ai, ai, ai. Olha o portão ali. Olha lá. Recebemos o convite. Modo silencioso. Tá, então eu consigo ficar silencioso por 15 segundos, correto? Estamos enfrentando uma plaga. Não estamos no Resident Evil 4, não. Uma praga. Eu tô num servidor meio lagadinho, mas tudo bem. Tá, às vezes os servidores estão sobrecarregados. Recarregados. Ah! Aqui. Ah, verdade! É verdade, é verdade, é verdade! Igual no ano passado. Peraí. Ah, beleza. Tá recarregando a minha habilidade. Nossa Senhora. Não consegui cegar ela. Finge que fica no loop e saio. Ativo o modo silencioso. E saio embora. Ok, ok. Muito bom, muito bom. Vamos obter o convite. Opa! Ei, uma cura aqui. Valeu, Hess. Bom, começamos daquele jeito, hein. Olha que louco ele é. Nick Cage. Muito bem trajado. Pô, eu vou lá fazer o resgate, hein. E aqui nós ainda temos a parada. Cláudia, nem no aniversário você quer jogar, né? Já tá soltando gancho, só porque foi engolido. Sai fora. Tá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui. Nossa, véi! Mano, isso aqui tá surreal, tá? Que coisa mais linda. Olha, cara. Olha aqui, que loucura. Me dê um segundo pra admirar aqui, pessoal. Que negócio tá bem feito. Passa ideia... Ah, tá. Ela tá me seguindo. Eu nem sabia que eu tava em perseguição. Ela vai levar o primeiro. E aqui a gente pode preparar uma barricada. Preparar essa barricada vai me deixar meio... Ahn... Um tanto quanto... Machu... É... Machucadão. Como é que eu posso falar? Sem habilidade. Machucado, tô ficando louco. Vou lá fazer o resgate. Se eu sair por aqui, eu tô morto. Ah! Meu Deus. Ela assustou, véi. Não gastaram ali. Ela achou que eu fiquei lá. Opa, cuidado. Cuidados chamam atenção. O que que isso faz? Eu não sei o que isso faz, ô, DBD. Aí é fulda. Aí é fulda pra mim. Acho que eu deveria ter dado uma lida melhor em... O que que cada coisinha faz. Cuidados chamam atenção. Cuidados chamam atenção. O que que é cuidados? Se curar? Ah, eu fiquei exposto, pô. Então é isso. Eu fiquei exposto. Acho que é basicamente isso. Tá. Paciência, eu sou burro. E eu tô aprendendo aqui, caramba. Vamos lá. Bom, nessa situação nós temos que... Eu vou lá salvar a menina. Cara, que mapa, véi. E eu acho que... Será que as farcidas são só nesse mapa? Cara, se for, eu tô realizado. Eu tô realizado, véi. Porque eu adoro esse mapa. Sério mesmo? Tô torcendo pra que sejam todos aqui. Ah, moleque. Maravilha. Bom, o Monza, ele teve que parar de fazer o gerador dele. Provavelmente, é... A praga foi pra lá. E pessoal, claro, lembrando vocês que essas são as minhas... Primeiras Impressões. Não é um tutorial de como você deve fazer. Nem nada assim, tá? Só tô aprendendo aqui. Em primeira mão com vocês. Aprendendo em primeira mão com vocês. Eu queria saber o que é aquele negócio... Tá vendo que ali, aqui no símbolo do... Onde tá a caveira ali. Embaixo da carta, tá outra coisa... Tá um negócio cheio e o outro vazio. Quando eu enxergo lá, será que... Muda a brincadeira? E pra enxer tem que terminar um gerador? Vamos ver. Eu acho que é aquilo lá que a gente leu. Que termina um gerador e engancha um sobrevivente. Vamos dar uma olhada. Prova esse aqui, ajudando bastante. Exatamente. Exatamente. Trix te pegou. Ah, não aconteceu nada. Só a Trix me pegou. O que que é você, Trix? Fala pra mim. O que que você vai fazer comigo? Nossa, isso com certeza foi a Perk. Enganchar sozinho. Oh! Que posiçãozinha horrível pra tá, hein? Tá, eu acho que eu já tô com... Eu tô com o máximo de convite, né? Aquele convite que a gente pega ali, pessoal... Salvo engano... Não é... Vai, vai se curar, vai se curar. Vou tirar o moto silencioso. Mas eu ainda tô tossindo o jogo. Ah, isso tá sendo imparcial. Tá, fiz cagada. Eu não posso ficar silencioso aqui. Preciso ajudar. Preciso cair por ele. Parece que ele não tá mais em perseguição. É, não parece que ele tá em perseguição mais. Queijo da minha cara. Vai. É que eu chamo a atenção dela. Ficou em mim. A praga tá bugada, galera. Isso é impossível. impossível de cegar ela. Sério mesmo. Vamos ver se ela vai respeitar. Respeitou. Até que eu jogo safe. Caraca! Preparo outra barricada. Pinjo que jogo essa. Pinjo que jogo essa. Agora! Nossa, eu vou muito jogar essa agora. Ah! Tá, vai sair mais um. O que é perfeito. Tá. Ó. Ué, cadê? Nossa, você não fica sem ar de terror e eu sobrevive sem marcas. Legal, legal. Que legal, cara. Poxa. Obrigado, DBD! Vamos caramba! Vamos! Pessoal, Se você pega o convite, você consegue ativar a habilidade da pallet, correto? Da pallet, da janela e do coiso. As habilidades da partida, você pega fazendo o gerador, dando progresso no jogo. Interessante. Tememento? Não, ela morre, velho. Ela só morre porque ela tentou... Olha lá. Olha lá. Fiquei sem marca, ela me perdeu. Vou até pegar o convite. Ela só morre porque ela tentou sair do gancho, quando não deveria. Idiota! Foi muito besta, hein, ô, Claudio. Era pra estar aqui com a gente. Ah... Tá, falta só mais um, galera. E agora? Eu me limpo. Eu acho que eu vou me limpar. Tá? E eu vou voltar pra baderna. Vamos lá. Droga, me viu. Eu não posso deixar ele morrer, galera. Morreu de qualquer jeito. Bosta. Ah, velho. Olha o gancho. Safada, velho. Parece que bloqueou o gerador ali. Interessante. Bom, vamos ver o que ela vai fazer. Se ela vai me enganchar virtualmente. Não, ela vai manualmente me levar ao gancho. Tá, se a Ré se esconder, a gente consegue terminar o último gerador, tá? É. Se esconder e vir pro save, no caso. Isso, boa, boa. Jogada perfeita da Ré. A gente consegue ganhar esse jogo ainda. Cara, a gente só perdeu por muito vacilo, velho. Isso que me entristece. Honestamente. É, eu acho que deu ruim hein galera. Uff, aqui não tem nenhum recurso, só aquela palha de fake ali. Já sei. Vamos ver se vai dar certo. Bloqueei. Vou tentar sair fora agora. Consegui sair fora. Uff. Acho que é porque eu estou sem marcas galera. Ou não? Eu acho que eu não estou mais sem marcas. Vou pegar aqui velho. Vamos lá. Devagar e sempre. Agora. Morreu os dois. Ah, te salvei velho. Caralho. 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 Uma partida muito boa. Ah, inclusive resultou o rank né. Uma partida muito boa. Em questão de pontos de sangue eu levei 155 mil para casa. Inclusive eu preciso gastar esses dois 700. Muito burro. Tá. Pessoal, vou puxar mais uma e volto com vocês. Tá. Beleza? Vamos. Vamos lá galera. Ó. Não é só aquele mapa. Nós também temos outros. Eu realmente dei sorte de pegar o mapa aquela hora então. Opa. Totem de festa. Estamos enfrentando um Vecna hein. Aceitar presente. Aceito. Aceito caramba. Ganhei celeridade. Por alguns segundos. Ah não velho. Vamos lá. Galera, enfrentando o Vecna. Vamos ver como é que vai ser essa partida. Bem empolgado. Bem ansioso. Eu estou... O jogo está lindo velho. O jogo está lindo. Aqui ó. Ó os balloons. Naked balloons. E essa partida está com o servidor estável. Não estamos com problemas de ping alto. Então ela já está um pouco superior a primeira. Em relação ao BL QG, o cara acabou de ser engolido pelo Vecna. Olha isso cara. Isso é Nick Cage. Tá, abraço sinistro. Já vai liberar. Então eu me escondi por só um pouquinho de tempo. Eu deveria ter pego aqui já né pessoal. Já aproveitar aqui né. Sem enrolar muito. Nós pegamos um. Ó. Esse aqui é o melhor cara. Na minha opinião melhor que um D20. É isso aqui. Melhor. Melhor. Prefiro. Ok. Vamos atar uma perseguição ali. Eu já estou... Bem avançado nesse daqui. Porém. Ele vai ter o abraço sinistro. Se for o caso. Eu vou dar... Peraí. Deveria ter pensado isso antes. Agora já era. Agora é gancho confirmado. Vamos torcer para que não tenha gancho branco também. Se tiver teremos um problema. Temos um problema. Achou. Isso revela... Os geradores? Talvez? Ou todo mundo se vê. Não entendi. Não... Não viu o que a show faz. Vamos lá. Vamos lá. Boa, moleque. Vamos tentar terminar ali, pessoal. Vai ser bem... Vantajoso terminar aquele gerador o quanto antes, sabe? Aqui vai ser outro gancho branco. Então a gente já consegue... Peraí. Será que dá para terminar, cara? O nosso... Puta que pariu. Mas é uma sacanagem. Começou a perseguir o Biel ali, hein? Tá. Assim que eu terminar, ele continua no gerador e eu vou lá salvar. Tudo bem? Acho que a nossa é a melhor. Cara, esse Vecna tem que ser o melhor jogador de Dead by the Light vivo. Porque assim, a galera não está conseguindo segurar um segundo. Ele entra em perseguição derrubando. E o Totem ficou ali. Meu Deus. Mais um gancho branco. O cara usou os três ganchos brancos dele em um gerador. E é isso, nada além disso, que me incomoda. É especificamente isso. Aqui, pessoal. Jogar Stealth. Fazer o Resgate antes do Estágio 2. Ok, ok. Ele que é eu agora. Totalmente compreensível, né? Ele joga muito bem. Muito bem. Muito bem. Na check ele já me pegou desse jeito. Ah, tá. Só deu a Trixie. Graças a Deus, o primeiro gerador saiu. Cê tá louco, véi. Eu tô, pessoalmente, pessoal, achando que de lançamento, assim, o Vecna tá sendo o mais difícil de enfrentar, tá ligado? De lançamento, assim, sabe? Quando o Killer lance e cê tá prendendo, o Vecna tá sendo... E não é à toa, né? Ele tá com uma taxa de letalidade muito alta. Ou seja, ele tá ganhando a maioria das partidas. O pessoal que tá jogando de Vecna, né? Tá difícil, tá difícil. A gente já tá numa partida bem improvável de vitória aqui. O Biel já morre gancho. O Whis também. Meu pai amado. Vou pegar um cartãozinho aqui, ó. Tá. Parentesco. Assim a gente consegue... Meu Deus. Não tem Memento, pelo menos. Aqui, pessoal. Tentar salvar ele. Ele bloqueou já. Vou pegar uma pra ele. Do... 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 Parece que ele ficou no menino. Hum... Gastou a parede e se levou na fuça. Ele não é ruim. Ele vai saber que eu tô aqui. É... Bom, ali o cara foi de combis, tá? Mano, esse Vecna joga muito bem, véi. Ahn... Em relação a nossa situação atual, tá bem triste, tá? Tá bem triste. Eu vou falar pra você, eu nem quero uma perseguição nesse momento. Eu queria poder me curar primeiro. Eu tô com medo dele me ver aqui, só. Uma caixa de ferramentas bosta. Eu vou subir aqui em busca de uma cura, tá? Tá. Ele me curando, a gente parte pra... Pra um rush intenso. Eu tenho provis, então dá pra fazer uma brincadeira torta. Espero que ele não venha no meio, porque no meio não tem nada pra loupar. E tem a sua grande desleixada, hein, galera? Olha que safadinho. Você viu o que ele usou? Haha. Meu Deus! Beleza. Eu tenho meu ankhard explosivo... Meu ankhard explosivo não, meu... Agilidade quase pronto. Pra esse momento... Olha que momento bom pra usar agilidade, ó. Você leva um esqueleto nas costas e se fode todinho. Olha que benção. Cara, que partida, hein? Nossa Senhora! Tá. Conseguiremos, por favor. Não. Eu acho que aqui ele volta, hein? Não, não, não. Moleque, como é que termina quatro geradores? Fala pra mim. Não termina, né? Não termina esses quatro geradores mais nunca. E ele vem, ó. E ele vem, ó. Pinho? Ah, Monza! Cê ficou... Cara, eu tô muito rápido! Que isso?! Tá, peraí. Vou ter que ajudar o Monzo aqui. Meu Deus! O jogo fica mais rápido, né? Não sou só eu. Tá, ele ficou pra lá. Falou! Babaca! Ele vai muito vir em mim. Meu Deus. Meu Deus, o jogo super rápido, velho. Sem passo, por favor. Fudeu. Ah! Agora fudeu mesmo. Agora não chega mais nenhum recurso. Eu chego na palete aqui, se pá, hein? Mas essa palete aqui, eu vou falar a verdade pra você. Tá. Vou jogar essa com antecedência. Boa! O modo sem barulho me salvou! Aqui ele quebra! Onde é que eu levo, né? Aham! Ah, gente! Aaaaaaah! Opa, opa! Fomos salvos! Fomos salvos! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Maravilha! Deixa eu ficar bem quietinho enquanto... O meu insta-heel poca aqui, galera! Manopla! Manopla! Deixa eu... Quando eu curvar aqui, eu vou ativar o modo silencioso. Puts! Ó, cara. Vamos pra próxima. Puta que pá! Vamos lá, galera. Na capela do Padre Campbell. Posso confessar que, pra intuito de vídeo, eu forcei esse mapa. Recebemos um convite. Ok. Estamos apertando a singularidade. E essa máquina já tá... Mas já, véi. Tá. Deixa eu te levar pra dar uma volta. Meu Deus, isso foi muito clutch, véi. O cara vai até desistir de mim depois dessa. Nossa, cara. Essa árvore tava muito bem posicionada na hora perfeita, no lugar perfeito. E saiu um gerador. Tá. Subindo aqui em cima. Podemos ver a brincadeira que tá... Olha isso daqui, cara. Acho que eu vou ter que fazer uma thumbnail aqui, tá? E pra thumbnail, acho que fica mais bonito que assim, ó. Perdão, perdão. Tava trabalhando, tava trabalhando. Nossa, véi. Apesar que esse meio aqui tá mais bonito, hein? Não, não. Chega. Vamos lá. Vamos jogar. Ah, agora o jogo ficou super, hiper rápido. Tá, eu vou fazer uma coisa. Eu já vou fazer um save instantâneo. Vou ativar o modo silencioso. Pra não deixar marca. Pra que não saiba que eu tô descendo. Se der rapidinho, já faz o deputível. Vou curar ele com o kit médico, pra ficar bem mais rápido. Foi, foi. Uh! Vamos lá. Desabilita isso daqui. Desabilita aquilo ali. É, pessoal, tá mais uma partida meio complicadinha. Vamos ver se assim a gente escapa. Meu Deus, eles não viram em nós. Você tem sorte? Ah, tamo lento. Que massa, mano. Que massa, mano. Caraca, véi. Muito, muito da hora. Opa. Só pra garantir que ele não vai conseguir pegar a gente aqui. Droga. 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 Caraca, o que tá acontecendo, véi? Tá, vou puxar pra cá. Ah, ele virou ali, cara. Que é no gerador do Monzo. Uh! Joga muito bem. Joga muito bem. Ele fingiu que ele ia... O poder, mas aí ele tirou. Eu achei que ele ia usar. Ah, o gancho. Oxi. Eu quero dizer... O que é que? O que é que ele ia chegar na frente? Loucura. Deixa eu dar um pulo aqui. Maravilha. Pra deixar, pra deixar. Aqui eu me viro. Até não conseguir mais. Eu preciso acertar no ótimo, senão não vai dar. Eu gastei muito do kit médico procurando a rapaziada. Nossa, perfeito. Maravilha. Vamos usar o Provisse aqui agora. Peraí. Caraca. Pô, tirei dela ali. Eu não sei onde ele tá, cara. Cadê a galera rushando? Oi, biel. Querendo. A gente tem um aqui em cima. Vamos tentar fazer esse, dar continuidade. E eventualmente acabar terminando. O cara sentadão aqui, velho. Uh, olha que perigo ali. É bem provável que ele venha pra essa câmera aqui. Boa. Monza tirou. Tá. Pessoal, que insano, cara. Que insano. Que da hora que tá isso daqui. Esse mapa em específico tá a coisa mais linda do mundo. E eu estar vestido de acordo também dá uma vibe muito boa. Olha, ele veio por ali. Será que ele vem olhar o gerador? O que se eu bloquear ali? Ah, não consigo. Eu pausei meus movimentos só. Peraí, se eu pausei ele não vai me ouvir passando aqui, então. O que? Ah, mano. Na moral. Ele não respeita paletes. Safado. Eu quero escapar uma. Mas, galera, ninguém faz gerador, galera. Vou fazer gerador. Boa, boa. Faltam só dois. Só dois. Esse no meio eu acho muito difícil de sair. Muito difícil. O Biel tá por aqui. Eu vou precisar de um reset, hein, mano. Mano, que bugado. Ele caindo ali. Nossa, mas... Peraí, o Witch veio lupar do lado do gancho, cara. Bom, pra ver se ele tá longe do Gen, né? Não. E aqui temos um problema, galera. Pelo menos... O Biel tá em perseguição e morre, tá? Mas os últimos dois... Se ele não fizer um Sedex, a gente termina os dois. Eu vou ajudar aqui, porque eu tô mais perto aqui. Por óbvio, você vai comer solto aqui agora. Eu também vou no Domonzo ali, que é só ajuda a terminar. Pisa a minha missão, finalmente. Vai, 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 vai. Aqui também. Boa. Portão logo aqui. Uh! Vai pra longe, vai pra longe. Oi? Ah, não, cara. Ah, não, cara. Ah, não, cara. Ah, não, cara. Eu... Uff... Vem por aqui. Vem por aqui. Ah, galera, eu vou tentar. Ai! Meu Deus! Agora, escapa também, Monza. E ela tenta pegar escotilha. Mano, não acredito que a gente escapou desse jogo, véi. Pelo amor de Deus. Fala pra mim. Ok, ok. Já nasceu escotilha. Já nasceu, acho que ele já fechou. Olha, se ela quer esse portão, eu duvido muito que você vai conseguir pegar. Ite. A não ser que você tenha muita paciência e fique aí. Agora! Ah, não, ele voltou. Agora? Boa, meu garoto! Boa, caramba! GG, rapaziada. Quantos pontos? 235 mil, caramba! Quase 40 mil pontos no geral. Parte decepcional, galera. Vamos pra mais uma que eu tô... Eu tô na loucura aqui, caramba! Eu tô na loucura! Bora lá, pessoal. E é legal essas mensagenzinhas que fica aqui, ó. De desenvolvedores. Eu acho legal, cara. Eu acho uma coisa legal. Estamos em um mapa fechado nessa daqui. Estamos enfrentando o Vecna e Hawkins. Tá, eu vou usar aqui. Estou com a caixinha do evento, tá, galera? Vou pegar aqui um convite. Opa! Ah, tá, sem convite. Toque mórbido. Porque eu... Afastei um corvinho, né? Cara, e ele tá com a... Skin do próprio diabo, tá? Ele tá com aquela roupa que ele fica com uma coroa, uma parada bem bizonha. Enxergo a hora dele enquanto ele voar. E acabou a minha... Não tô mais exposto. O cara ficou naquele gerador. Eu vou pegar um separado, pessoal, pra garantir que não vai dar zebra igual na última. Então vamos lá. Bem rapidão. Eu fico olhando pra cá, pra esse monitor. Porque pra poder postar esse vídeo rápido, ele não vai ter edição. Então ele vai sair direto do OBS pra vocês. Então eu pauso entre as partidas, sabe? Que aí eu tô verificando se eu despausei. Ok, saiu o primeiro. O Monza tá segurando legal. A percepção variou entre o It e o Monza. E parece que agora vai enxergar na gente. Ele chutou ali. O Monza tá segurando a gente. O Monza tá segurando a gente. Eita, o que foi isso, Vecna? Tô vendo se o meu exposto passa. Nossa, ele tá em mim ainda, cara. Beleza, aqui tá com um convite, vamos obter. Tá. Então são todos os mapas do jogo, pessoal. Na parada. O que eu queria também? Eu queria um feitiço, né? Que trouxesse um item de volta, entendeu? Então o seu item, fechou? Traz metade, 20%, só pra dar uma zoada, sabe? Acho que seria legal, mas tudo bem. Não tem problema também não. O pessoal tem gerador nessa, uma coisa um pouco mais... Coat, né? E aqui o Provisy tá comendo solto. Tá, o Provisy vai fazer uma boa diferença aqui. O Biel também tá em um gerador. Cara, esse jogo começou bem pra nós. Aí. Aí. Ele demorou pra sair, acabei me travando ali. Mas tudo bem, acontece. Eu fui ativar o... 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 A pallet, eu ativei. Eu ativei outra coisa. Ativei o modo Stealth. Vamos lá. E, pessoal. Deve ter muita gente chegando no jogo. Muita gente que tá pela primeira vez aqui no evento. Aproveita, cara. Pega bastante ponto de sangue. Pega bastante... Upa bastante seus personagens, né? Gasta bastante. Pegue os conjuntos que são exclusivos nessa época do ano. E participe, sabe? Participe, porque... Esse aqui, de longe, é um dos melhores eventos do jogo, tá? Se não, o melhor. O Halloween é pra ser melhor. Mas, às vezes, nem é. Então... Vamos lá. O It pegou mais um. E até agora, cara, tem aquele ali super avançado. Esse aqui super avançado. O cara tá com zero gancho ainda, hein? Temos um pequeno problema. E o Monza em perseguição. Assim que eu terminei isso, eu pego aquele ali do Monza. Se essa aqui for muito rápida, eu tenho que fazer mais uma pra vocês. É que eu queria... Postar esse vídeo rápido, claro. Mas queria que ele ficasse em torno de uma hora. Pra não perder o costume, entendeu? Não perder aquele nosso costume clássico. Eu acostumei vocês e me acostumei também, pessoal. Vídeo de uma hora. Acho que vai ser a forma que a gente vai seguir. Ó. Vou testar uma coisa. Não gostei do que eu vi. Cara, os dois últimos vão sair, tá? Ele tá lascado, velho. Eita! Verdade, né? Ele tem gancho branco. Vamos ver. Se tem, não usou. O jogo inteiro. Quando acabar... Caraca, velho. A gente se cura e depois fica exposto. Que delícia. Eu adorei. Curado de graça. Ele vai querer usar a mão, né? Nossa. Nem precisou. Ok, ok. Vamos sair daqui. Vambora. O dessa daqui tá pago, hein? Puta, essa partida foi... Seis minutos, sete minutos, por aí. Caraca, foi muito rápida. Vou tirar uma moto silencioso. Pra que se ele passar, que ele não consegue me ver. Ele tem um gancho, né? Vamos ficar ligeiro. O portão aqui tá pronto. E isso aqui vai ser um grande GG. Caras, que partidaça, hein? Que partidaça. Que delícia. A gente vai fazer mais uma pra dar uma hora de vídeo certinho. E... 78 mil pontos, caramba. Faça gerador. Ah, eu fiz o desafio aqui e nem peguei o benefício. Oxi. Eu já fiz o desafio, bugou? Sei lá, estranho. Vocês viram na partida passada, né? Enfim, tudo não me escapou. Vamos pra próxima, bora. Vamos lá, galera. Essa aqui seria a nossa saideira. Estamos no Dead Dog Saloon. Bora ver como é que vai ser isso daqui. E já começou daquele jeitão. Vamos pegar o convite. Começou com um totem de festa. Então a gente faz o totem. Opa. Eu invoquei a parada sem querer aqui. E o assassino tá por aqui, diz o Premonição. Stealth? Só um Ghosty Ghosty. Pra começar daquele jeito. Será que ele tá com aquela roupa, mano? Do Ghosty Ghosty específica? Vai ser legal. Eu faço ideia onde eles estão agora nesse momento. Tá tudo bem. Vamos lá. Inclusive, no geral, ficar aqui não vai ser muito bom. Porque a gente tá... Assim, vai ser muito fácil deixar os sobreviventes que estão aqui em cima expostos, né? Porque é difícil de te ver ali no meio da parada e é fácil você ver a gente aqui em cima. Então tá complicado. Vamos lá. Olha a velocidade desse gerador. Isso é... Prove-se no seu... Assim, no seu... No seu auge. O Monza segurou o tempo inteiro da brincadeira. Meu Deus. Puta merda. Eu não sei se ele tá em mim, se ele não tá. Tá em mim ainda? É o que parece. O outro level cat. Vamos terminar. Boa, garoto! Vem cá, vem cá, vem cá. Beleza. Bom, bora se curar aqui. E lá está, hein? Ghosty, ghosty. Com a skin específica do Baile de Máscaras. Ai, meu Deus. Que felicidade, cara. É bem provável, hein, Monza? Que ele apareça por aqui, tá? Não sei se ele... Não parece que ele é meio besta, não. Ele parece ser inteligente. Então vamos ver. Ele tá ali perto do gancho, então... O perigo pra cá... Não, pra cá não tem perigo, né? E o Monza está em perseguição. Dá licença. Tá, vamos curar. Bem rapidez. Beleza. Olha. Os três aqui ia ser legal. Que o gerador ia voar. Só que ele não tá mais perseguindo o Monza. Tá ali, ó. Ele tem a Perk. Ah, eu levei isso pra pós. Eu precisava fazer essa Thumb. Desculpa. Eu precisava fazer essa Thumb. Dele vindo e o gerador brilhoso. Eu precisava. Eu só precisava. Entenda a mente do criador de conteúdo. Mas aí você tá vacilando. Tá vacilando. Não vacilou. Que vai custar minha vida. Vacilou. Ih! Isso é Monzo! Ah! Ah! Ele quebrou a palete sozinho. Ah, não. Eu não tava esperando isso, cara. Eu achei que ele ia desistir. O cara, pum! Estourou a palete. Caraca! Tá. O Monza é completamente lunático de ataque ainda. Pro save. Tá? Esse cara é louco. Mas tudo bem. O Biel, se ele cair aqui, foi totalmente sem sentido. Ele vai pegar brilhado pro Monza, não vai? Uf. É, Monza. Seu animal de tetas, né? É isso que eu tenho a dizer. Galera, deixa ele me enganchar, por favor. Não vão me entregar a partida. Ah, e galera, só lembrando, eu estou jogando com inscritos queridos, ok? Se você quiser jogar comigo, é só você colar, tá bom? É só você colar pra brincadeira. Bom. Ah lá, o cara vai vir pro save, o outro tá exposto. Ele sabotou, pelo jeito. Ele não... Mano, ele vai acabar com o jogo. Se ele voltar aqui, ele acaba com o jogo, o Ghost. Não, ele foi no moleque ali, ok. Então a gente levanta aqui. É muito legal fazer plays, galera, que você levanta a parte que não existe e salva o cara, que não fiz naquela hora. Cara, isso foi excepcional, véi. Pessoal, eu não recomendaria curar aqui, porque o diabo tá na escuridão. Ó o diabo ali, ó. E ali não tem pallet, né? Eles vão ter que gerar uma ali se eles quiserem lupar. O Monza tá 99. Meu Deus, explodido. Recurirei primeiro. Mas é bem perigoso. Eu acho que ele volta aqui também, tá? Vamos pra lá? Eu acho que ele volta aqui. E essa pallet, pessoal, só se eu não levar stun, cara, você tá sossegado como killer. Ok. Pegou virado pra um lado que não dava, cara. Esse maluco tá... Esse Ghost tá complicando o nosso jogo, tá? Olha ali o... Ele usando a perk. Resistência mais... Ah não, mas aqui o Itch tá brincando. Tá muito perto, Itch, da brincadeira. Pera aí, eu acho que ele tá usando a resistência do... Do modo de jogo, tá? Se eu tivesse o poder de ficar sem som aqui, eu com certeza usaria. Cara, esse aqui fodeu o nosso jogo, tá? E agora? Só vou lá. Muito bem. Ok. Não tem problema de levar aqui. Bizarro! Eu quero revelar ele. Não sei onde ele tá, hein, mano. Tá, pera aí. Eu acho que eu sei agora. Eu tô sem som, vou pular por aqui, ó. Não, não faço ideia onde ele tá. Tô exposto! Ferrou, galera. Ele pediu pra quebrar pra ele. Não vale! Boquei! Agora! Vai, 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 vai. Eu só vou levar ele pro canto, cara. Só preciso levar ele pro canto. Tentar só segurar ele aqui. Aqui eu tô morto, de qualquer forma. Mas pelo menos segurar ele. Chega aqui. Ah, não deu pra cegar. Girar na pedra. Tudo bem, tudo bem. Seguramos um tempo legal. Seguramos um tempo legal. Tá bom. A galera já tá no último. Os dois últimos, inclusive. E tem gancho branco. Puts! Que loucura, moleque. Que loucura. Vamos lá. Opa, errei. Sem querer. Eu consigo deixar o Monza exposto. Quem tá ali é o Monza. O Monza é o único que não morre gancho. Então ele tá sossegado. Parece que saiu do Monza. Eu vou chamar ele pra vir aqui. Fiquei sem som. Vou tentar sair fora. Se ele não me ver aqui, a gente ganha o jogo, pessoal. Ele parece que não tem ciência de onde eu tô. Vem cá, caramba! Olha! Boa. É porque a gente precisa muito aproveitar esse momento, sabe? Eu sei que ele quer abrir o baú do evento. Eu também quero. Por favor. Só não vem pra cá, Ghosty. Foi. Eu vou abrir pra você, Monza. Juro que eu te dou os benefícios. Oh! Perfect. Agora vambora. Olha ali, ó. Monza, é muito cuidado agora, cara. Muito. Não faço ideia onde ele tá. Olha aqui, cagaço. Cagaço tremendo e absurdo. Aqui não tem portão, então eu sei que não... Não tem muita chance dele vir aqui. Mas dá medo, velho. Beleza. Se curamos. A Mikaela também tá por aqui. Agora, pessoal, separar e ir pros portões. Eu sei que tem um ali e tem outro ali. Onde tem a fumaça, tem portão. Tá onde eu sei. E tá pra cá. Oh! Tá pronto! Se eu deixar exposto, eu saio. Tá exposto. Sei não, hein? Não tô muito confiante com esse Ghost Ghost, não. Vamos, cariba! Vamos! Boa, pessoal. Essa foi minha primeira hora no evento de aniversário. 100 mil pontos nas costas. 300 no total. Surreal. Galera, tô adorando o evento, tá? Tá muito legal. Muito legal mesmo. E... Bom, eu tô postando isso aqui no dia 13 ainda, na parte da tarde. De noite eu vou estar ao vivo pra gente jogar muito esse evento. Farma muito ponto de sangue. E eu espero você aqui nesse canal. Se inscreve, deixa o gostei. E valeu, pessoal. Obrigado pela presença de cada um. É nóis. Valeu. E valeu, pessoal.